Pronto, terceira carreira do corpo da blusa, as costas do mesmo jeito, três correntinhas para a subida, uma, duas, três, na verdade são cinco pontos altos, sempre assim, né? Esse já seria o dois, contando com as três correntinhas, e aí três, e aí quatro, e aí cinco. Agora nós temos o meio leque, nesse caso aqui, entramos aqui no primeiro PA, nesse caso, uma correntinha, agora pode ser dentro dele, entre eles. É o segundo, o terceiro, PA, uma correntinha, e o quarto PA, sem correntinha, meio leque aberto. Daqui direto, a gente vem num ponto baixo, abre o primeiro leque, um, dois, três correntinhas, e um ponto alto. Abrimos o primeiro leque. Agora, vamos, entre eles, nesse caso aqui é diferente, primeiro ponto alto e uma correntinha. Um total de sete pontos altos com uma correntinha, intercalando no meio dos pontos altos anteriores. E assim vai ser todo ele, igualzinho, toda a carreira. Agora, torna-se mais fácil o trabalho, porque ele já está bem modelado. Então, é só seguir o tipo de tecido. Daqui, vamos no ponto baixo, ponto alto que a gente vai dar, três correntinhas, e um ponto alto, novamente, abrindo o segundo leque. Vamos ao leque próximo, entre eles, um ponto alto, uma correntinha, e vamos repetindo sete vezes intercalados. Estamos no terceiro, quarto ponto alto com uma correntinha, cinco pontos altos com uma correntinha, seis com uma correntinha, e o sétimo não tem correntinha. Vamos lá no meio das duas alças, olha, tem um ponto baixo entre eles. Nesse ponto baixo, para não ficar muito aberto, a gente vai ver se pega até de lado. Um ponto alto, três correntinhas, um ponto alto, e abrimos o terceiro leque das costas. Daí, vamos para o próximo leque intercalado. Entre eles, o primeiro ponto alto, uma correntinha, segundo ponto alto, uma correntinha, não alargue os pontos demais, para que não fique uma blusa muito frouxa, muito larga. Essa blusa está sendo, na verdade, a pessoa me pediu para fazer uma pala branca, para sete meses, mas uma criança que está com sete meses e você está fazendo, com certeza, ela já vai vestir com um aninho. E esse já está até dois aninhos. Se você quiser que eu faça algo para você, que eu te ensine, manda a sugestão no comentário aí, ou no WhatsApp, 21 98 40 607. E eu vou ver se posso fazer ou não. Vamos estudar tantos pedidos que estão entrando. Então, vamos lá, quatro, cinco, seis, sétimo, como sempre, não terá correntinha. E aí, a gente vai para o meio da cava, ó. Lá tem as duas alcinhas, entre eles tem um ponto baixo. E a gente cria o próximo entrada de leque. E agora, a gente já vai passar para o leque da frente. Entre eles, leques básicos, todos serão iguais. Só tem diferença nesse leque inicial das costas. O restante serão todos iguais. Então, sete pontos altos sendo intercalados com uma correntinha. Só seguir que vai dar tudo certinho. Três, quatro, cinco, seis, uma correntinha e o sétimo ponto alto sem correntinha. Vamos para a parte da frente, para o próximo ponto baixo, intercalado, né? Entre as duas alças. E vamos fazer ponto alto, três correntinhas, que é o próximo entrada de leque. E agora, vamos para o próximo leque. É só vocês seguirem a aula até o final. Vai dar tudo certinho. Vamos até o final e não esqueça que todo finalzinho aqui só tem quatro. Mas, nesse caso aqui, você não vai botar intercalado. Em cada um, é um ponto alto, um intercalado. No total, a posição não vai importar muito. É que dê quatro pontos altos intercalado com uma correntinha. Sendo que o último aqui não tem correntinha. Sempre é assim. E aí, vocês completam o trabalhinho na próxima carreira. Vamos nos encontrar. E aí, vocês completam o trabalhinho na próxima carreira.